Eu vou ir de... Ai, agora eu vou para o Biodilicate com vocês. Ai, deixa eu dizer que isso. Eu não conheço mais. Eu vou com ele porque eu vou descender. Não, não sei jogar porque ele esquece. Eu vou com... Eu vou com quem, gente? Ai, mas é um online. Cowboy. Não, pera. Eu vou com quem, gente? Eu vou fazer pelo emocional, Cowboy. Vocês confiam? Agora eu confio. Ixi, achava de... Dele próprio. Bem, desde a sessão. Desde a sessão. O que foi? O que foi? O que quebrou? O que quebrou? O fósforo. Ah, meu Deus do céu. Tô achando que o computador quebrou. Alguma coisa quebrou. O fone quebrou. É o fósforo. É o fósforo que quebrou. Eu amo. Sinal. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Não tem uma superstição assim? É o sinal. Eu vou ficar assim. Vocês são zero superstição aí. Não inventa, Golden. Superstição aqui é continha. O fósforo quebrado, cara. Hã, amarelo. Ai, ai, bem. Tá sendo o lugar 6. Sou o Eidlin. Essa partida eu não quero caixar. É a Patroa e Jungolongo. Ai, gente. Odei esse câmbito aí. O Brancassauro. E os dois vão caçar juntos, tá? A Patroa está na minha dimensão. E eu acho que os dois vai caçar juntos. Ele é muito chato. Ele dá até perdonado e você. Ó a Patroa vindo. Oh meu Deus Oh perfumer Sai daqui A Gwen como sempre Com alvo na cabeça Eu tô com alvo na cabeça Gente, por que o Chang Ele tá atrás de mim Como diabo de um mero Wildling Eu não entendi esse final Ele vai precisar do hitbox Tá, largou de mim E foi pro cowboy Vida que segue Deixa eu sentir essa paleta Ai, a gente tepé em mim Ai não, a gente tepé em mim Ai, o Chang é tão chave Insuportável Não me viu não, mas sabe o que é Eita porra A U tinha que tá me perseguindo, gente Não é possível Que insuportável Esse boneco Você tem que se tratar Ah, esses jogos Eu me errei, gente Ai de mim, Bloody Queen Gente, vou decodificar com o robô Porque eu não sou obrigada A decodificar com o Wilder Decodifica aí, diabo Ai, que olho desse boneco Procure salve Já tô com dois mil pontos Sem ter feito nada Olha isso, gente Ele dá swing na pallet Ele carrega o hit Ele sai andando pelo mapa Com o hit carregado Nojento Vamos ver, Gwen, essa sua cara Devagar Meu Deus, não tem pallet aqui Tu tá com a patroa até agora, Gwen Eu tô de pera Ai do céu Eu tô, ela quer meu corpinho Fala, meu pai A patroa desiste de mim não O cowboy prometeu pra mim Eu achei que ele ia me ajudar O cowboy, cadê? Decodificando Ai, é teu Gente, supostamente É pra eu fazer o que na partida? Ui, o cowboy me salvou Eu vou ajudar Ixi, Dancer Deu tudo errado na sua vida Eu acho que é pra eu ajudar Um pouquinho agado, né? Ai, gente Que ódio desse ralto Fecha aí Isso que eu não tô acima, hein? Ai, gente Olha isso, pronto Agora eu não faço mais nada Se eu fosse reto Eu tava lá no estelho O roteiro resolveu a pele Ih, pegou ela, graças a Deus É, sério Pegou ela Mas ele vai voltar pra você Não entendi Por que que ele Vai Olha lá Vem Ai, vem Nossa, gente Eu não sirvo pra nada mesmo Calma Que salvou de novo Não, não, não Não solta ela Ela é filha de Deus Eu não posso passar Ela passou Ai, eu ia passar Eu ia passar de volta É adorar Se eu pular, eu morro Se não pular, eu também morro Morri Eu não vou chegar na palha Não, não, não Não, não, não Eu cheguei na palha Ela vai pegar Vai de algo É que sai Calboy, calboy, calboy Wendel, eu vou sair daqui Ah, tá O Prisoner tá fazendo a máquina Já Alô, card, querida Gente, tem a Fim meio dancer Nossa, droga Deixei o meu cachorro Rainha Não, o contact Acho que salva Deixei o meu coisa acabar Puta, meu amor Sou Eu não vou conseguir salvar Me Nossa, que dó Nossa, não É assim, gente Uma vez eu escutei A vitória dos outros É a existir A decadeza de outro Eu dei um tiro nele Pra ele não Coisar o gol E o irmão Bussu Foi triste Mas por que ele tá Pelo de mim, gente Faltou uma máquina Sou um mero Widely O Black & White Tá com o que? Eu não sei Tá comigo Rainha da minha vida Vou até adicionar Essa perfume aqui Meu Deus De novo Eu ia passar No caralho Do portal E não consegui É sério Vai tomar no cu Velho Gente O Joseph Eu acho que não fiz Uma marca Real Vou pegar uma arma Me cura aqui Vou salvar agora Cowboy Corra, Cowboy Eu não fiz essa Ai, meu Deus O Black André Tá aqui também Nem pôndodinho Ih, deu ruim Deu ruim Eles estão no portão No começo da montanha russa Deixa eu te curar Eu fiz o final também Deixa eu te curar Gente, eu acho que eu tô com um cor Meu Deus Eu tô lagado Eu tô com uma arma aqui Onde é que tá o prisoner? Ai, calma, calma Vai dar tudo certo Onde é que vocês estão? Vai dar tudo certo Eu tô comprando coisa no circo Oi, Cod Eu tô lagado Sério, Cod Se eu fosse igual Eu ia te pegar no corpo Você matou fogo Ixi, desculpa Agora fui eu Eu tô meio Eu erro também Mas pra trás do que pra frente Eu erro também, parceiro Ixi O Black and White acabou de sair daqui Meu Deus, gente Agora essa menina vai vir atrás de mim Gente, acabamos de abrir o portão aqui Onde é que vocês estão? Ei, vai, Kodak Vai embora, Kodak Antes que tu caia Ah, meu Deus Ele abriu Oh, meu Deus Eu errei meu tiro, gente Oh, desgraça Onde é que vocês estão? Meu Deus O que é que tá acontecendo? Eu tô no reino da alta Gente, que portão é esse que vocês estão? Eu tô no portão Onde é que nós o carrinho A detenção acabou Abre, abre Ai, foge Ai, não Você de novo, não Você de novo, não Por aqui o sauro de novo Tu tá onde, Golden? Eu tô indo pro portão com a bola Vai Qual o portão, Golden? Ai, pro portão do assédio Aqui, ó Tô aqui do lado O Bracassauro tá atrás de mim O Bracassauro Gente, eu queria muito salvar o cowboy Mas eu tô sem tarde Gente, o Bracassauro vai me matar Pera, 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 pera Não vai não Não sei pra que Só vai, só vai, só vai, só vai, Golden Fico muito triste, viu Bracassauro Ele vai com o peró, o cowboy Fudeu, fudeu, fudeu Nossa, sem tarde não dá Pera, 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 pera Ai, amigo Bora e o bloco Ai, amigo Tô meio invertido Não, porra Vem, Gwendoli Vai, Gwendoli Vai, Gwendoli Não, Gwendoli Gwendoli Meu Deus Eu ia sair a porra do Comando Inverteu Meu Deus, amigo Eu ia sair o Comando Inverteu Nossa, a Pé Filmer podia te salvar, né Não é arriscado pra ela Com esses dois, filha da puta Ai, que ódio, velho Eu ia fugir a merda do Comando Inverteu Dias de luta e dias de mais luta Gente, eu não fiz muita coisa Eu até errei um tiro, by the way Por isso que eu falo, gente Por que existe o Encerrado nesse jogo? Por que existe o quê? Black and white, eu, hein Quem é menino de Encerrado nem a gente O Nexa, hein E quem é menino de Geisha É o quê? Ah, não É muito, muita gente É uma pessoa que dá um doido Dá o sangue pra ganhar É, muito diferente Uma desgraça daquela Por queiesz, Jorge Peraíba 50 55 55 57 25 55 00